Se alguém fizer um dia uma anatomia da desorientação existencial, eu acho que a pessoa vai partir de dois grandes gêneros, de várias espécies de desorientação. A primeira delas é aquela da pessoa que acredita que não tem nenhuma opção na vida dela, que ela não tem com quem contar, ela não sabe a quem pedir ajuda, ela não sabe qual caminho seguir, se é que existe algum caminho disponível. Foi, de certo modo, o ponto de partida do meu primeiro vídeo, onde eu contei que a minha sensação era mais ou menos essa. Não que não houvessem as opções reais, mas eu não sabia enxergá-las, e eu não tinha quem me ajudasse. As coisas começaram a mudar, e aí vem o segundo tipo de desorientação geral, que é quando você tem opções, mas você não sabe qual dessas opções é a que você deveria escolher, qual seria a melhor para você. E você também vai precisar de algum tipo de ajuda, e às vezes você tem muita gente que pode te ajudar dando opiniões diversas, ou às vezes você não consegue encontrar alguém, mas você tem essas opções. Quando eu conheci a obra do filósofo Olavo de Carvalho, lá em 1998, e através do site dele eu descobri uma série de autores, de escritores, de ficção, de não-ficção, pensadores, filósofos, eu encontrei um monte de tabuinhas da salvação no mar do meu naufrágio existencial, uma série de boias. E eu fui me agarrando em todas que eu, no primeiro momento, fui ali engolindo tudo o que dava, tudo o que dava, literalmente falando. Essa desorientação por esse, talvez, excesso de opções num segundo momento, não era nada perto do que é hoje em dia esse problema. Hoje em dia eu acho que aquele problema de desorientação por falta de opção já não existe mais, esse problema é meio que a gente resolveu, porque rapidamente qualquer pessoa que está meio perdida, procurando em rede social, vai se deparar com uma infinidade de pessoas capazes de lhe dar um rumo, ou pelo menos um princípio de um rumo. E você vai encontrar, então, muitos professores, você vai encontrar muitos cursos, você vai encontrar instituições, escolas mesmo, dando uma formação mais clássica, digamos assim, tem muito mais opção. Livros, então, traduções, então, nem se fala. Naquela época eu tinha que garimpar numa internet rudimentar, tinha que importar, e olha lá. Então você encontra. E junto com isso, também você encontra algo que, na minha época, também era algo difícil, que era encontrar com quem conversar das coisas que você estava vendo, para parecer que você era um estranho ninho. Você era meio maluco de estar fazendo certas perguntas que parece que ninguém mais estava sofrendo com aquelas coisas, com aquela desorientação que você sentia. Então, obviamente, que quando você encontra algo, você encontra pessoas que parecem querer as mesmas coisas que você. Então parece que você encontra a tua turma, literalmente falando. Então, hoje em dia você tem os fãs clubes, até eu tenho, infelizmente eu tenho, fã clube que o povo fica seguindo, e ai, de quem fazer, falar mal, criticar, trata literalmente como se a pessoa virar a Xuxa, virar o Pelé, virar sei lá o quê, uma relação meio doida, literalmente falando. E naquela época, nos finais dos anos 90, tinha um pouco disso também. Aliás, quem conhece um pouco da história do Olavo de Carvalho e da relação entre os seus alunos, discípulos, etc e tal, vai perceber que o grau de loucuragem em torno era muito grande, a ponto do próprio Olavo falar que ele atraía muita gente louca, e que as pessoas, se não curassem, se curavam conhecendo ele, ficavam mais loucas ainda. Ele fala isso no filme O Jardim das Aflições, do Josias Teófilo. E naquela época, o Olavo tinha um fórum no site dele chamado... Era o título em latim, me fugiu na memória agora, sabedoria vence a malícia, alguma coisa assim. E o fórum era quase como se fosse o primeiro Twitter, vamos dizer assim, aonde todo mundo conhecia o Olavo e também perdido, desgarrado por ali, se encontrava ali. Só que aquilo era de uma confusão, de uma insanidade. Tinha muita gente legal que eu queria conhecer, mas também muita gente que parecia muito fora da casinha. Então a minha sensação era basicamente assim. No primeiro, no ponto de partida, a desorientação parecia que eu estava num baita de um deserto, para usar uma outra metáfora que não é a do mar, num baita do deserto sem enxergar um oásis qualquer, a segunda era, de certo modo, enxergar vários oásis e, de certo modo, até uma certa população nesse deserto, mas não saber exatamente com quem que eu realmente conto, quem que está aqui certo, para onde que eu vou aqui no meio disso tudo. Ou, para usar uma expressão que eu costumo falar quando me refiro a esse tempo, eu me sentia numa festa estranha, com gente esquisita, e eu não estou legal. Uma das consequências de você encontrar muita opção, então naquela época eu lia muitos livros, conhecia muitos autores, eu pegava as listas de referência, o que eu tenho que ler, o que eu não tenho que ler, o que eu tenho que assistir, então já naquela época é normal, a pessoa entra naquilo e quais são os livros que eu tenho que ler, quais são os filmes que eu tenho que assistir, quais são as músicas, agora eu quero me formar, agora eu quero me tornar uma pessoa mais culta, eu tenho que absorver toda a tradição da cultura ocidental, etc, etc, etc. É natural que seja assim. Hoje, como eu disse, o problema é muito mais agravado, porque as pessoas hoje em dia consomem cursos, então tem gente que assim, eu sempre falo isso quando eu converso pessoalmente, eu falo assim, quantos cursos você não terminou daqueles que você comprou? Normalmente as pessoas dão risada porque poucos os cursos, as pessoas de fato vão até o fundo, porque no fundo, no fundo é como se a pessoa entrasse num grande buffet, no qual ela pode comer um pouquinho de cada coisa, como se aquilo ali fosse de fato lhe sustentar, digamos assim, ou lhe dar uma saúde, literalmente falando. Mas na prática, a grande consequência desse segundo tipo de desorientação é uma obesidade cultural, uma obesidade intelectual, literalmente falando. As pessoas se forram de referências, elas transformam, tem aqui uma pequena biblioteca que é atrás de mim, elas carregam essa biblioteca nas suas costas, elas são capazes de citar isso e aquilo, e já tem gosto disso e gosto daquilo, juízos disso e juízos daquilo. Eu, ao mesmo tempo que eu lia muita coisa, me espantava com, meu Deus do céu, não vai dar tempo de eu ler tudo isso, não tem como eu conseguir compreender todas essas coisas, não vai dar. Eu sou muito zerado nisso tudo. Complicava para mim, porque o Olavo tinha um propósito muito claro com o seu trabalho, quando eu lia, ele queria formar uma nova elite cultural nesse país, uma nova elite intelectual, tinha um aspecto meio de salvação da cultura nacional, e eu me sentia, literalmente assim, um bebê de colo, começando a ter acesso ao arsenal militar para lutar uma guerra. Eu não faço a menor ideia se eu sou soldado para essa guerra, se é que eu quero lutar essa guerra. Eu não sabia nem quem eu era, literalmente falando. Então, eu sempre me senti nessa festa estranha, com gente esquisita, mas como eu não estou legal, eu não sei se não sou eu que sou mais esquisito ainda. Não sei se sou eu que sou o problema, no final das contas. Muito tempo depois, quando eu comecei a expressar um pouco do que eram essas minhas intuições, certas ou erradas, eu percebi que muita gente enxergava mais ou menos a mesma coisa, ou se sentia dessa maneira. E com essas pessoas, aí de fato, dava para ter um relacionamento mais verdadeiro. Porque uma das coisas que também acontece quando você sai dessa situação de muita desorientação, para parecer que você encontrou a coisa certa, é que a pessoa se agarra naquilo de um jeito, como se dependesse a vida dela. Então, ela transforma aquilo como algo mais precioso. E muitas amizades, o próprio conceito de amizade de São Tomás de Aquino, amigos são aqueles que querem as mesmas coisas e vão para o mesmo lugar, foi muito deturpado e muito mal compreendido por boa parte das bolhas que eu encontrei. As pessoas consideram que a dimensão de amizade parece ser mais você ser soldado lado a lado numa trincheira do que, de fato, uma amizade muito mais plena e que essa definição de São Tomás de Aquino se aplica muito melhor. A dimensão do conhecer efetivamente, do amar o amigo, eu vi muito pouco presente em torno de mim. Eu vi as pessoas amando muito os objetivos, que supostamente eram incomuns com todo mundo. Mas se o meu objetivo era literalmente saber quem eu era, me conhecer, até para depois, aí sim, avaliar com um pouquinho mais de condição se, de fato, eu posso fazer parte desse projeto de salvação da cultura nacional, que amigo quer me conhecer além de mim mesmo. Então, eu sempre me senti meio deslocado, sempre me senti meio sozinho, no final das contas, e sempre me mantendo uma certa meia distância. Encontrei gente muito boa, mas também mesmo aqueles que você encontra que passam pelo mesmo processo se mantém porque, assim, eles estão procurando algo que é para si no primeiro momento. Então, a sensação de desorientação por um excesso, digamos assim, de referências, ela apareceu com a medida que o tempo foi passando. Então, ali entre 98, 99, até mais ou menos 2003, eu acho, acho que foi 2003, 2004, aí a memória já não ia tão boa assim, foi um momento em que foi uma espécie de alívio, digamos assim. Embora eu estivesse trabalhando, comecei a trabalhar como advogado, depois eu trabalhei em vários cargos, nesse período, trabalhei em eleição municipal, fui assessor jurídico de Câmara de Vereadores, advogado de prefeitura, fui diretor jurídico de companhia de energia elétrica, depois disso, fui trabalhar como assessor também no Ministério Público, também continuando trabalhando em intervalos como advogado. Então, eu fui fazendo uma carreira ali, nesse mundo jurídico, que literalmente era para eu poder pagar minhas contas, eu mais sofri do que qualquer outra coisa, me sentia muito abaixo do que eu poderia ser e fazer da minha vida, mas era ali que eu tinha que ganhar o meu sustento. E, em qualquer tempo livre que eu tivesse, eu estava lendo alguma coisa, eu estava assistindo alguma coisa, estava atrás de alguma aula, de alguma coisa, eu corri atrás, literalmente falando. Fui fazendo um processo, dá para a gente chamar de auto-educação, porque, literalmente, eu não tinha ninguém me orientando, eu estava ali catando as coisas, não dá nem para dizer assim, o Olavo era o meu professor e tudo mais, eu lia tudo o que o Olavo indicava, eu ia atrás dos autores dele, mas eu não seguia, o próprio Olavo não tinha um formato, vamos dizer assim, olha, começa por aqui, vai por aqui, um método, uma coisa assim, não tinha, não tinha. O Olavo, eu sempre usei essa expressão, ele sempre era como se fosse uma lâmpada, um lustre que se acendeu, e a partir dali você começa a enxergar várias coisas. Só que, à medida que o tempo ia passando, eu percebia que eu só conseguia enxergar se a luz estivesse acesa, ou seja, eu estava parecido com, para usar aquela, eu até ia colocar aqui no vídeo, a música do Adonirão Barbosa, As Mariposas, ele diz assim, As Mariposas, quando chega o frio, fica dando vorta em vorta da lâmpada, para se esquentar. Ele está fazendo uma referência com, as mulheres são as mariposas, e ele seria a lâmpada. Aqui a metáfora é diferente, o Olavo era essa lâmpada, e as Mariposas aos seus alunos, que quando se a luz apagava, essas Mariposas se batiam cabeça, não sabiam para onde ir, não enxergavam mais nada, precisavam ficar, ficar em torno, ficar em torno. E, bom, educação é conduzir você para fora, é te dar um senso de direcionamento, no final das contas. Então, por mais que o Olavo me ajudasse, o Horrores, e continuo aprendendo até hoje com ele, eu sentia falta desse direcionamento individual, não estou dizendo no sentido mais coletivo, mas de maneira individual, eu não tinha, eu não encontrava aquilo mesmo. Então, um belo dia, eu fui percebendo que, caramba, eu queria entender tal coisa que estava me acontecendo, alguma coisa que estava acontecendo no mundo, e eu não conseguia me articular, eu não conseguia dizer, eu não tinha linguagem para aquilo. E aí, eu me peguei assim, desejando que o Olavo escrevesse sobre isso na coluna da semana, porque daí eu entenderia. E aí, eu percebi, tem alguma coisa errada. Eu já estou uns 4, 5 anos aqui, lendo um monte de coisa, e parece que eu não saí do lugar, no final das contas. A sensação de ter encontrado vários oásis nesse deserto, talvez fosse miragem, talvez eu tivesse encontrado muita coisa, mas não exatamente a minha terra, o meu lugar, vamos dizer assim. E eu me sentia ainda muito desorientado. Eu percebia que, por mais que tivesse pessoas, e até com quem contar, já nessa época já tinha o mundo dos blogs, já tinha muita gente boa escrevendo, muita gente boa com quem você pudesse conversar, com quem você pudesse construir uma relação um pouco melhor de amizade, não com base em nenhum objetivo exterior, mas como amigos mesmo. eu vi aqui, eu falei assim, cara, eu ainda estou muito mais perto do moleque de 17 anos do que de qualquer outra coisa, outra pessoa que eu poderia ser mais adiante. E já estava aí se passando 10 anos daquela sensação de desorientação. Ou seja, voltava a ideia dos náufagos para mim. Voltava aquela sensação de que o que eu realmente sei daquilo que eu aprendi nesses anos todos aqui, já lendo e consumindo um monte de coisa. estava naquele, meio que sendo Sócrates de mim mesmo. O que é que você sabe, meu filho, no final das contas? Ele falou assim, só sei que nada sei, de certo modo, mas não com a virtude de Sócrates, mas por uma constatação de que, caramba, será que foi tudo inútil? Será que foi tudo tempo perdido? Começou a vir aquela angústia de novo, existencial decorrente disso. Me sentia me debatendo, me afundando de novo, e por mais que eu tivesse essas tábuas e essas boas de todos os autores, de todos os livros, de todos os filmes, eu sentia que, caramba, eu preciso saber para onde nadar. Não adianta só ficar à tona com essas coisas, não adianta só ficar, digamos assim, convivendo, boiando ali, junto com esses grandes autores. Eu realmente precisava de uma ajuda, de uma orientação. Muitos anos depois, mas muitos mesmo, eu tentei ler Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, várias vezes, várias vezes. Esse é um baita livro, para mim, é o maior romance brasileiro. O Guimarães não é o maior escritor brasileiro, porque é Machado de Assis, mas o maior romance, o grande épico, vamos dizer assim, embora não se enquadre nos quesitos técnicos de um épico, para mim, é o épico brasileiro. E ali você tem um sujeito muito sem recurso, cultural, intelectual, tentando entender o que foi a sua vida, as escolhas, aquilo que ele viveu, com a linguagem que ele tinha à sua disposição, e com uma baita pergunta de fundo, que era o fato de que será que eu vendi a minha alma para o diabo ou não? Basicamente, esse é o grande drama do Reobaldo, naquele livro. E há vários momentos, quando o Reobaldo vai falando a respeito da vida, quando ele vai falando de si mesmo, muitos anos depois, quando eu consegui, de fato, ler esse livro, porque é um livro muito difícil, eu tentava ler, eu achava uma porcaria que eu não conseguia entender lhufas do que aquele livro estava dizendo, quando eu consegui ficar à altura, digamos assim, do livro e entendê-lo, eu fui me conectando, não exatamente com a história, não exatamente com o sertão, com os jaguns, não, mas com uma espécie de solidão do Reobaldo, uma solidão que é, de certo modo, intelectual do Reobaldo, tentando entender a sua própria vida. Tem uma frase no livro que diz assim, que a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. E eu acho que essa frase é bem emblemática desse momento que eu estava vivendo, depois de, aparentemente, não ter opção e de repente ter muita opção. Porque eu estava colhendo coisas de outros. E a colheita era comum com mais outras pessoas que estavam também ali. Mas o capinar, aquilo que é a digestão, aquilo que se transforma em você, aquilo que se transforma nas ideias dos náufragos, que é aquilo que realmente te ajuda na hora do vamos ver, aquilo que é o dinheiro no bolso na hora que você precisa gastar, aquela ideia que realmente te ajuda a se salvar se você estiver numa trincheira de guerra. isso, esse elemento, eu tenho que... Parece que é sozinho. Parece que é sozinho. Também, muito tempo depois, quando eu reli O Apanhador no Campo de Centeio, tinha uma coisa que na primeira leitura não tinha me chamado tanto a atenção, mas na segunda me chamou muito, que era o fato de que no final, quando o Holden Caulfield, o personagem que está lá, está se recusando a entrar na vida adulta e está com muito medo no final das contas de ser adulto e maduro, ele decide procurar um professor dele da época de escola que não é mais o seu professor, no meio da madrugada. E ele procura aquele professor sem saber exatamente o que ele estava procurando nele, que tipo de ajuda. Mas o professor sabe, entendeu que era uma ajuda e tenta ajudá-lo naquele contexto. Esse livro me ajudou a dizer o que eu estava procurando nesse período. Eu estava procurando alguém que me orientasse, eu estava procurando alguém que fosse um professor Atolini. Não um professor que me ensinasse alguma coisa, mas um professor que eu tivesse com quem contar para poder ter uma orientação na minha própria vida. Um direcionamento um pouquinho mais individualizado, um tutor, no final das contas. E aí, eu falei, bom, onde? Quem? Para onde que eu vou? Eu chegava, eu cheguei no ponto que eu falei assim, sozinho não vai dar. O meu capinar sozinho aqui não vai me dar colheita muito maior do que a que eu já estou tendo por aqui e ela não está me parecendo suficiente. Foi então nessa época, o Olavo estava morando aqui em Curitiba, eu não o conheci pessoalmente, tampouco fiz o curso que ele dava de pós-graduação na PUC aqui, sobre teoria do Estado. Não interessava o mais mínimo sobre teoria do Estado, sobre política, sobre salvar a civilização ocidental, a cultura, sobre fazer parte de uma elite intelectual. Eu estava querendo tentar me salvar da minha própria desorientação, era só isso que eu estava buscando. Tinha amigos fazendo esse curso, um deles sofrendo mais ou menos da mesma coisa que eu perguntou para o Olavo, professor, eu estava precisando de uma ajuda mais próxima, mais individual. E o Olavo respondeu para ele, ele falou assim, olha, eu não posso fazer isso, porque se eu for ajudar individualmente, eu não vou conseguir ajudar mais pessoas. Eu tenho que falar para muita gente, porque se o Olavo para de falar de maneira geral, meio que se apaga a luz e as mariposas vão ficar todas perdidas. O Olavo tem que permanecer aquela luz ali jogando, mas é preciso que surjam outras pessoas que consigam fazer, não digo mais do que o Olavo porque não tem como fazer mais, mas fazer algo mais específico, mais orientador, se tornar uma lanterninha para pelo menos orientar as pessoas. E ele acabou indicando uma aluna dele que poderia fazer isso ou que já fazia isso, não me recordo exatamente, para esse meu amigo que começou a fazer um trabalho com ela e aí depois ele me indicou. E aí eu resolvi arriscar e conhecer. E aí começa uma terceira etapa dessa história na qual o meu capinar já não era exatamente sozinho, embora a colheita continuasse sendo comum. Até o próximo. E aí 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 Obrigado.